E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, agora âncora do Jornal Nacional é escrachado nas redes sociais após crítica a Bolsonaro. Vejam só tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos e na mídia agora, esse ano que é um ano de uma política totalmente voltada contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro. Nessa tarde de sexta-feira, a hashtag Cala Boca Bonner ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter, sendo que muitos simpatizantes de Jair Bolsonaro aproveitaram para criticar o William Bonner, que leu um editorial ontem no Jornal Nacional, onde detonou o presidente. O âncora do Jornal Nacional não poupou o Bolsonaro, criticou a fala recente do chefe executivo sobre a vacinação de crianças e completou. Ele chegou a minimizar o número de mortes nessa faixa etária e disse que não conhece nenhum caso. É uma desinformação, porque o próprio Ministério da Saúde do governo dele contabiliza 308 mortes de criança de 5 a 11 anos desde o começo da pandemia. Em seguida, Bonner lembrou que o presidente também já duvidou da capacidade da Anvisa, que já há a vacinação de crianças contra a Covid-19, lembrando que Bolsonaro chegou a usar o termo tarados por vacina. Já continuando com as crianças, o jornalista lembrou do luto vivido pelos brasileiros, que continuam lidando com o falecimento de crianças infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Ninguém aguenta mais ver o âncora do Jornal Nacional distorcer as verdades dos fatos para detonar Bolsonaro e espalhar o pânico entre os brasileiros. Se você concorda, vai lá e solta o dedo. Hashtag calabocaboner. Avisou um perfil no Twitter. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Você concorda com essa publicação? Deixe aí nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau, pessoal.